Música Madecal, o nome da madeira, quadra quadro, arte em molduras, My Gloss, Shopping Campo Grande, Panam, a marca do frio, Chácara Bela Vista, um espaço reservado para você. Oferecem Cenário Feminino, com Sônia Caldarte. Olá, começamos o Cenário Feminino falando do IAC, Instituto Amigos do Coração. Fazer o bem é a melhor coisa que a gente pode. E nesse dia de hoje, vocês vão conhecer o que é possível fazer para ajudar pessoas que estão na região ribeirinha. Gente, vocês vão saber como é difícil a vida deles lá e como nós podemos ajudar e muito. E quem me trouxe? O IAC, que eu não conhecia, minha amiga Eliane Ferzelli. Tudo bom, querida? Bem, graças a Deus. Obrigada por ter me dado todo esse conteúdo que vocês fazem e ter trazido o Adriano Oliveira, que também é um voluntário que faz de tudo. Aliás, lá todos fazem de tudo, né? Tudo. O Eliane, você está há quanto tempo ajudando o IAC? Eu estou no IAC há dois anos. Eu fui convidada por uma amiga, que ela, juntamente com mais 11 amigos, começaram com o Instituto. Por isso tem esse nome, Instituto Amigos do Coração. E a Thais, minha amiga, convidou há dois anos. O Instituto existe desde 2012. E há dois anos eu faço parte da diretoria. Você se apaixonou, né? Com certeza, não tem como. E o Adriano, me conta. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Sônia. Para nós é muito importante a ajuda da imprensa, né? Divulgando esse trabalho, que é um trabalho, na realidade, formiguinha. Eu estou no Instituto desde a sua composição, que remonta a 2010, mais ou menos. Em 2012, nós oficializamos, criamos uma organização social. Em 2012, nos juntamos, 12 amigos, e resolvemos oficializar essas ações, né? E a nossa intenção é criar um mundo melhor, com atitudes solidárias. Então, o caminho que vocês fazem é um caminho um tanto longo, né? Porque vocês vão lá para o Pantanal, na região Ribeirinha, que vocês descobriram que lá é um pessoal, como você estava me dizendo antes, abaixo da linha da miséria, né? Exato. Dentre os projetos que nós desenvolvemos, nós sentimos uma necessidade premente de dar assistência à população ribeirinha na região do Pantanal. Lá não se tem posto de saúde. O acesso é por via fluvial, na maioria das vezes, né? E há uma carência total de atendimento médico, odontológico, né? E nós resolvemos montar um grupo, uma equipe, fomos verificar quais eram as reais necessidades e nos deparamos lá com uma imensidade de necessidades, né? Nos juntamos, começamos há quatro anos atrás essa missão. Foi de uma forma, de uma maneira muito precária. Nós atingíamos essas comunidades com barquinhos pequenos, né? Correndo risco de vida, de certa forma. E hoje nós temos uma estrutura maravilhosa. O Exército Brasileiro, através da terceira companhia de fronteira, sediada em Forte Coimbra, nos auxilia, né? Nos dando acesso a essa logística, porque não é fácil o acesso mesmo. Nós descemos o Rio Paraguai cinco horas de barco, então é difícil, né? Mas com essa estrutura a coisa se torna muito fácil e nos dá ânimo para desenvolver aqui, já no decorrer do ano, essa ação que é tão maravilhosa e importante. Eliane, acima do medo, está o coração querendo fazer o bem, né? Com certeza. Você sentiu medo no começo, no final. Com certeza. Cinco horas eu já tinha morrido. Eu falo sempre que a gente tem que ir para frente apesar do medo. O medo faz parte da vida, né? O ser humano tem medo por natureza, mas a gente não pode parar com medo. Bacana, você é um exemplo, viu? Porque você sabe nadar? Sei. É, eu que eu não sei nadar. Prendi, né? Gente, quantas pessoas são lá, a população dela? Então, nós atendemos em média seis comunidades, né? A começar de Porto Morrinho, é onde nós chegamos, deixamos os nossos veículos lá e embarcamos nessa embarcação. Nós vamos descendo o Rio, tem Porto Esperança, Forte Coimbra, tem o Porto da Manga e finalizamos já dentro de território paraguaio. E eles vivem a mercê do que se chega pelo Rio, né? Então, nós focamos nessa comunidade onde as necessidades são muito maiores do que do lado brasileiro. Então, tudo que se leva é aproveitado, né? Falando em tudo que se leva, agora em abril vocês estão indo para lá, não é? Exatamente. E a nossa vontade é que você que está nos vendo ajude, porque eles precisam de tudo, não é? É uma campanha também para ajudar os bebês, os recém-nascidos, com roupinhas, com produtos de higiene, mas lá tudo faz falta. Então, Eliane, fale como que as pessoas podem doar e até que dia de abril para vocês se prepararem, para levarem para eles. Essa ação, agora em abril, ela vai acontecer do dia 27 ao dia 1º de maio. Então, nós vamos receber as doações até dia 20 de abril, né, Adriana? Sim, sim. Porque a gente precisa preparar. Fazer uma triagem, né? A gente tria as roupas, separa, todos os materiais, higienizamos e acomodamos em caixas para poder levar lá até o destino. Nessa ação, nós levamos roupas masculinas e femininas e de crianças, levamos calçados, utensílios domésticos, roupa de cama, mesa e banho. E na edição de abril, nós levamos material escolar para as crianças. Agora, na verdade, tudo é bem-vindo, né? Alimentos não perecíveis, vocês conseguem levar? Sim, nós especificamente, essa ação de abril, nós daremos início na arrecadação de alimentos. Essa comunidade do Paraguai, como eu disse, nós atendemos dentro de uma escola e essa escola é muito pobre. E não há merenda escolar. E eles construíram, nessa última edição de outubro, nós descobrimos que eles construíram um refeitório, né? Então, nós queremos incentivar o uso do refeitório. Nós vamos fazer uma arrecadação de alimentos não perecíveis, nós vamos divulgar através da mídia, né? O que é que pode ser levado também? Alimento perecível, infelizmente, nós não temos estrutura para levar. Mas arroz, macarrão, leite em pó, óleo, esses itens serão muito bem-vindos. Então, nós estamos arrecadando também para levar especificamente para essa comunidade. Podemos ir buscar, inclusive, Sônia. A gente faz retirada na casa, a pessoa liga, nós vamos buscar sem qualquer problema. Não tem como deixar de ajudar. Toda ajuda é muito bem-vinda. Tem casa, sapato que você não usa mais, né? Exatamente, pode dispor que nós vamos buscar. Livros escolares, livros de historinha, né? E você, não esqueça disso. Vai já separando até 20 de abril, né? Sônia, esquecemos das roupinhas de criança. Ah, é dos bebezinhos. Isso, então, tem mais. E a proposta é a nossa principal vinda aqui, é para convidar todos vocês a nos ajudarem. Nós precisamos levar 80 kits de criança recém-nascida. E hoje, infelizmente, nós estamos com muito pouco. A gente conseguiu algumas doações de roupa masculina, feminina, dos outros itens. Mas, especificamente, dos kits, desse kit para recém-nascido, nós ainda estamos com muito pouco. Então, você, fralda descartável, depois a gente passa a lista do kit, mas é fralda, coeiro, cobertor, menha. Poupinhas. Produtos de higiene, xampuzinho, pentinho, banheiras. Então, macacoizinhos, pagão. O que tiver para bebê recém-nascido é bem-vindo. Eliane, como a gente usa tão pouco roupinha de bebê, com certeza, muita gente tem em casa. Porque a criança cresce rápido. Perde muito. Então, olha que coisa maravilhosa. O nome dessa campanha? O projeto se chama Sorriso Sem Fronteiras. Sorriso Sem Fronteiras. Exato. A fraternidade não tem fronteiras, não é, Sônia? Então, você que está nos assistindo, colabore, ajude. Porque isso faz muito bem para o coração, né? Agradeço a presença de vocês. Nossa, que agradeço. E nós estamos abertos também para qualquer entidade que queira vir aqui pedir o que é preciso para ajudar as pessoas. Ah, não percam, o próximo bloco é com a Ellen Cury, Madonna, que já vem aí.